diferentes e acho que é mais uma possibilidade de beber dessa fonte. Axé, bom show pra vocês! Axé, bom show. 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 Axé. Axé, bom show. Axé, bom show. Axé, bom show. Axé, bom show. Axé. Axé, bom show. 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 Do desejo desarmando O trapo do poema E o exame Talvez fosse só pra ser um pouco Pra recontar a história Gravar talhos na memória Criar versos de canção Talvez fosse só pra ser um pouco Tentando abarcar o máximo de coisas possíveis Pra pintar um cenário Que coincidia com o nome do show Que é Canta Brasil A voz da Gal Ela tá presente em muitos gêneros musicais diferentes Ela cantou rock Cantou samba Cantou muita coisa Que é possível resgatar na nossa memória A gente que é uma das últimas gerações Talvez a última geração criada por novela Tem esse lugar do imaginário De coisas que ela cantava A linda grandiosidade da artista que ela é Então eu trouxe pra esse show hoje Uma canção do Djavan Luvem Negra E o espelho meu Meu riso é seu Eu estou ilhada Hoje não ligo a TV Quem mesmo tá ver o jogo Não vou sair Se liga aí não estou Amanhã que vem Nem onde eu vou dar Se chegar alguém A me pedir um favor Eu não sei Se reclamar de tudo Se reclamar de tudo Passa a nuvem Negra Larga o dia E vê se eu levo a mal Que me azou Pra que não faça sofrer mais de mim Esse amor Que vai E é prestígio Pra nos levantar E derrubar Não sabe parar de crescer Do tempo que venta Na areia da praia Poeira na beira Chacoalha A vida ensina a dançar Cina da fina e divina Navalha Do corte da morte Repara A sorte da vida É pra já Quebra na pedra O amor É pra queijo O vento O vento O velheiro Pra moto O da vida Levar Passa o regresso Se sobra Na areia Que passa Por dentro Na areia Da rede Que afunda No mar Vem fazer Meu camarada Que foi-se embora Eu te exigoro Perguntar É de ele E é de lá Cortar na história O que não pode Se apagar Chegou cortando os matos ainda Há muito tempo atrás Quando a gente Ainda tinha um cenário musical Muito masculino Isso ainda persiste, né? Acho que as mulheres De dez anos pra cá Têm todas as áreas Desabrochadas Tomadas pra si Esse lugar De assumir A responsabilidade Sobre a sua própria palavra Sua própria sonoridade Sua própria história Isso é muito importante Acho que é Muito inspirador Ver outras mulheres Traçando suas próprias trajetórias Isso me inspira muito Eu tô junto De várias delas Admiro Observo E cato um pouquinho Das referências Pra que eu faço também Sempre compartilhando, né? Dentro do possível Com outras pessoas Que têm esse pensamento Progressista mesmo Acho que a gente Tá vivendo uma época Muito especial Importante E de muita responsabilidade Sobre os nossos papéis Na sociedade Bora seguir de música Tá bom? Tá bom? Tá bom? mais dizer amor não existe coisa mais triste que ter paz e se arrepender e se transformar e se proteger de um amor a mais e se arrepender ou é que é que eu tento de paz não faz necessidade ai que não seja meu o mundo onde o amor deu a gente ainda se apaixonou mesmo o nome dele eu já perra, perra, coração Coração, vai buscar Odoriar no espelho da água Lá no amarelo Vai buscar Odoriar no espelho da água Lá no amarelo Do salveiro se vai no mar E do caio só se viu Dos olhos de quem dia Jogaria e não se apaixonou Mesmo o nome de anjo Lá no terra, coração, o mar Coração, vai buscar Odoriar no espelho da água Lá no amarelo Mesmo assim O santo mar tão longe vai trazer Seu erro no oceano de águas tu vai E fazer de um prazer Temor na superfície Vai buscar Odoriar no espelho da água Lá no amarelo Vai buscar Odoriar no espelho da água Lá no amarelo Lá no amarelo Lá no amarelo Lá no amarelo O meu desejo é te rever de verdade Pela janela eu grito todo em saudade Lá no amarelo Minha vontade eu tô cheia de amor Vem me dar um cheiro 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 O meu desejo é te rever de verdade Pela janela eu grito com saudade Minha vontade eu tô cheia de amor Nem me dá um cheiro, nem me mudei O meu desejo é te rever de verdade Pela janela eu grito com saudade Minha vontade eu tô cheia de amor Sabe o que eu morro por aqui Silencia a sua irmão Sabe o que eu morro por aqui